E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, se inscreva no canal, ativa o CD, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal hein rapaziada, eu agradeço muito a você de coração pelo apoio e pelo carinho E vai ter vídeo todo, todo dia aqui E é isso rapaziada, espero que entenda, bora lá reagir as batalhas E eu sei que eu tô enrolando demais, então deixa o like, bora Primeira batalha Neo vs Breno rapaziada, só bora Essa foi monstruosa A sua rima foi caô, pode arrancar meu sangue, seu animal, injeta na tua veia pra você rimar igual Brenos mandou bem mano, Brenos mandou bem, só bora 3, 2, 1, rima Boa Boa Uau 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 Abassou, monstro demais! Boa! Hahaha! Maneiro, maneiro, maneiro. Johnny vs Breno. Maneiro, maneiro, maneiro. Hahaha! Uaaaaaah! Maneiro, maneiro, maneiro. 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 e é meu irmão e ele tá firme e forte quem trouxe o nacional não foi você foi o horário o fatality do jp mano da hora mas quem falou que era o melhor do meu estado você falou que era pra mim você é um frustrado lembrador no passado que eu fui lá pra te amarrar o mano que é do rj ficou em primeiro lugar boa dar a dar a dar Boa! 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 Da hora, da hora. Maneiro, maneiro, maneiro. Da hora, da hora, da hora. Mano, da hora demais. Aqui as batalhas que eu mostrei pra vocês. Eu agradeço a vocês de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Então, é o seguinte. Bora lá falar sobre as batalhas. Ó, a primeira batalha foi Nel e Brenos. Mano, batalha acirrada, mano. Nel versus Brenos, a batalha acirrada, mano. A batalha acirrada. Cara, eu acho que pra mim deu Brenos. Brenos ganhou do Nel, rapaziada. Mas deixa aqui nos comentários sua opinião. Brenos versus Prado. Mano, o Prado rimou demais ali com o seu Flo Detroit ali no Beach Detroit. Prado rimou muito, mas o Brenos foi superior. Respondeu todas ali, mano. Brenos ganhou do Prado. Deixa eu ver a próxima aqui. Brenos versus Jolly. Pra mim deu Brenos. Nel versus JP. Pra mim deu JP. E JP versus Johnny. Pra mim deu JP. Mas o Johnny rimou muito também nessa. O Neo também rimou muito, mas pra mim deu JP nas duas batalhas. Essa é a minha opinião, rapaziada. Se você tem uma opinião contrária a essa, deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou, rapaziada.